Olá, pessoal, eu sou o Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Gente, Mercúrio ficou retrógrado de ontem para hoje. Políticos e instituições de defesa do jornalismo repudiaram os ataques à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo. Ela queria dar um furo. E estando no signo de peixes, que é um signo nebuloso, no seu ponto negativo, a energia de peixes é uma energia nebulosa, é uma energia que causa confusão. E Mercúrio sendo palavras, sendo gestos, sinais, também ela favorece a mentira. As imagens mostram o homem de capacete atirando na direção da retroescavadeira. O senador pilotava o veículo para tentar apurar o bloqueio por policiais encapuzados no 3º Batalhão da Polícia Militar. Não tem negócio de câmbio, é 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para a Disney Land, empregado doméstico para a Disney Land, uma festa danada. Peraí, peraí, peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu. Dólar, mais uma vez, renova a patamar recorde e fecha quinta-feira cotado a R$4,39. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí o circo armado, né? No dia 16, no domingo, eu postei um vídeo sobre Marte na Zona de Fogo. Se você não viu, vê ainda. Ele vai aparecer aqui nos cards, tá? Também, na segunda-feira, eu postei um vídeo sobre Mercúrio retrógrado. Outro vídeo aqui para vocês observarem, se você não assistiu ainda. Nesse vídeo, eu coloco todas as situações que estariam se desenrolando num contexto de bastante conflito. tanto pela energia de Marte, que é a energia de agressividade, enfim, de todo o tipo de destempero que nós estamos vendo acontecer aí. E também Mercúrio, que tem a ver com as palavras enviesadas, com as polêmicas, com as situações tortas que a comunicação pode trazer, prejudicando pessoas e prejudicando instituições, inclusive. Então, esse caos que nós estamos vendo acontecer aí, ele vem a cargo dessas energias de Marte e de Mercúrio, mas não podemos nos esquecer que, acima de tudo isso, estão os planetas Saturno e Plutão em conjunção e Júpiter chegando ali perto também, no cinho de Capricórnio, desmoronando todas as crenças a respeito da questão das autoridades, da questão dos governos, das instituições. Então, esse desmantelamento, ele vem acontecendo em todos os sentidos, em todas as direções que você possa ver. Por isso que quem ainda defende alguma posição dentro desse circo armado, está se perdendo, está perdendo a conexão sua. Se você correr para a direita, você vai encontrar ali monstros, se você correr para a esquerda, você vai encontrar monstros, né? Você está tendo... Se você acredita em A, e quanto mais você defende A, mais vão chegar até vocês mostras de que A é falso. E se você acredita em B e defende em B, mais vão chegar para você notícias de que B é falso. Então, esse desmoronamento de crenças é fundamental para que a gente chegue no ponto zero. E a partir do ponto zero se possa construir uma coisa nova, tá? Então, nada do que está aí ficará. Tudo vai ruir, porque a conjunção de Saturno e Plutão lá em Capricórnio já aponta para isso. E não é de hoje que eu venho falando isso nos meus vídeos, né? E agora, somado a esse contexto de Mercúrio retrógrado e de Marte na zona de fogo, passando aí por essas regiões complicadas que nós vimos no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, está trazendo cada vez mais o aprofundamento dessa crise, desse caos institucional, desse descarrilar das coisas no país e também no mundo, porque as coisas também não andam muito boas lá fora, não, tá? Então, é esse o panorama que nós estamos vendo aí. Tomar partido, dizer que é a favor ou contra alguma coisa dessas aí, agora é entrar no jogo, é se misturar com essa frequência negativa e baixa de acontecimentos que nós estamos vendo. E o melhor que a gente pode fazer é enxergar isso de um ponto de vista sistêmico, ou seja, são coisas necessárias para acontecer, porque tem que vir à tona, isso tem um lugar, né? Esse fascismo, esse nazismo, essa intolerância, essa ignorância, estupidez que está tomando conta do nosso país, ela vem na parte subterrânea da sociedade, né? Ela sempre existiu, mas tamponada. E agora ela está sendo autorizada, até pelos movimentos de autoridades, é autorizada a vir à tona e trazer esse contexto todo caótico que nós estamos assistindo. Faz parte, gente, do processo de depuração, que esse pus mesmo tem que derramar, essa fedentina toda tem que vir à tona. Já não é de hoje que a política brasileira vem padecendo dessa explosão, vamos dizer assim, desse jorrar de coisa podre, dessa lama toda. E cada vez mais, em diversas situações, nós vamos ver o aprofundamento dessa crise até chegar num ponto lá na frente, onde as coisas realmente vão chegar no ponto zero. E aí, a partir daí, dessa terra arrasada, desse arrasa-quarteirão, que nós vamos poder começar a olhar uns para os outros e construir uma sociedade que realmente seja pautada em valores humanísticos, que são os valores que vão ser considerados lá na era de aquário. Agora, o que eu quero me ater é justamente para esse período do Carnaval. A gente vai falar um pouquinho de como é que está o astral para o Carnaval. Porque bem no meio do período de Carnaval, no domingo de Carnaval, nós vamos ter uma Lua Nova. E essa Lua Nova é muito especial porque ela vai acontecer com Marte atingindo o grau exato onde aconteceu o último eclipse solar. E a gente sabe que quando Marte passa num grau de eclipse, ele ativa a energia daquele eclipse que foi e traz à tona acontecimentos. Então, a gente vai dar uma olhada no mapa dessa lunação do dia 23 de domingo, agora de Carnaval, para vocês verem as ativações astrológicas que nós temos. Então, como vocês podem ver, aqui está o mapa da Lua Nova, no dia 23 de fevereiro. Então, aqui a ocorrência da Lua Nova logo no comecinho aqui do signo de Peixes. E essa região aqui é justamente, ela acontece em conjunção com o ascendente do Brasil. Então, no mapa do Brasil, a Lua Nova cai junto do ascendente. Então, isso significa que essa Lua Nova vai ser meio que endereçada aqui para a gente. Ela já tem o endereço certo, essa energia da Lua Nova. Lógico que ela pode trazer desdobramentos aí para outras áreas do planeta, como sempre acontece com as Lua Nova, porque não é só um requisito nosso. Mas como vai mexer num ponto sensível do mapa do Brasil, então nós estaremos meio que na linha de fogo aqui dessa energia. E o que tem de importante nessa Lua Nova, tá? É esse Marte aqui, Marte chegando nesse grau 4 aqui, de Capricórnio, que é onde aconteceu o eclipse, onde Sol e Lua se uniram aqui, formando o eclipse lá em dezembro. Então, esse grau está marcado com a energia do eclipse, que é um eclipse que marca uma profunda transformação na relação governo-povo, que começa aqui nesse ponto com Marte e com todas essas situações bastante contundentes que nós estamos vendo acontecer. Veja que Marte está logo, logo, ele vai se aproximar aqui dessa patotinha que está bagunçando também o esquema já faz algum tempo, tá? Que é esse pessoal aqui, Saturno e Plutão, trabalhando com a desestruturação das instituições para que a gente desacredite de uma vez por todas dessa questão das autoridades políticas, principalmente econômicas, religiosas também, tá? Não podemos esquecer que aqui nós falamos das instituições que tentam administrar, mas que, na verdade, elas são instituições hoje que tentam controlar, castrar e enganar a humanidade, tá? Então, isso tudo aqui está muito prestes a sofrer um grande revés quando Marte, principalmente a partir do dia 23, ele ativa esse grau, depois ele se dirige aqui para fazer conjunção com esses planetas, que é aquilo que eu chamo de zona de fogo, que aparece lá no meu vídeo, tá? Então, é importante isso aqui. Agora, veja só que interessante. Marte entrou aqui, né, justamente nesse período, na hora que ele entrou em Capricórnio, o que acontece? Ele faz quadratura com Lilith e Quirom. A Lilith representa a parte do feminino que foi excluída, né? Eu já conversei com vocês em outros vídeos sobre a Lilith. A Lilith é aquela parte do feminino que foi abusada, que tentaram controlar esse feminino aqui, e ela acaba indo embora do paraíso por conta própria. E Quirom representa a ferida emocional aqui que se caia. Então, a ferida do feminino, né, atacada aqui por Marte, agressividade, ou seja, tudo exatamente como aconteceu essa semana aí com o ataque à jornalista da Folha de São Paulo, né? Isso mostra aqui bem esse quadro de tensão de agressão à feminilidade. E a gente vê muito isso acontecendo nas redes sociais, né? Inclusive até por próprias mulheres atacando mulheres, por uma questão, às vezes, movida pelo moralismo religioso daninho que tem se espraiado pela nossa sociedade, tá? Então, essa configuração aqui traz uma tensão bastante grande. Veja que pega o eixo dos nodos, né? Justamente o eixo onde acontecem os eclipses. Então, isso mexe com... É um ponto de destino para esse momento do dia 23 do 2 aqui, que vai mexer diretamente com o Brasil. Tem um ponto positivo porque a Lua Nova, ela faz um trígono com esse mesmo eixo aqui e um cestil com Marte. Então, existe também um canal de vazão positivo aqui, como tudo na vida, nada é extremamente só negativo ou só positivo, mas existe aqui um cestil para aquelas pessoas que conseguirem entrar em contato com o lado positivo de peixes, que é o contato com algo maior, né? Quem tiver em contato com o lado negativo de peixes, vai pegar justamente as energias negativas dessa expectação aqui, tá? Por quê? Porque aqui estamos as fake news, as crenças em falsos mitos, né? Esse fanatismo religioso, fanatismo em crenças morais desgastadas, né? Então, esse lado negativo de peixe, de viver num mundo de ilusão, ele vai ativar essa energia negativa dessa lunação aqui que acontece no dia 23 de fevereiro. Mas se você está ligado no lado positivo de peixes, que é a conexão com algo maior, a espiritualidade, a questão humanitária, a questão social, a preocupação com os excluídos, tá? Do nosso sistema, não só familiar, mas como do nosso sistema nacional, tá? Aqui, essa energia, ela pode se favorecer para usar essa energia de Marte aqui por esse lado positivo, por meio do cestil aqui, e por meio do trígono, com esses eixos aqui. Então, é isso. Isso é um divisor de águas, mais um deles, né? Que vai, evidentemente, trazer aí, ou melhor, trazer não, ele vai só manter e intensificar esse quadro de confusão que nós estamos vendo aí desde que Marte entrou em Capricórnio e que Mercúrio ficou retrógrado. Então, pessoal, o quadro astrológico para esse carnaval é um pouco preocupante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, principalmente, com esse aspecto de Marte com Lilith, né? Sabendo essa cultura de estupro que nós estamos vendo na sociedade, isso pode trazer consequências muito sérias. Está rodando, inclusive, um vídeo aí no WhatsApp de uma moça que está tirando um selfie e o copo dela fica assim, passa um rapaz, joga um comprimido, ela não vê no copo, né? Por quê? Isso daí, provavelmente, é algum tipo de sonífero, alguma coisa. Essa moça vai ser arrastada, seria arrastada para algum lugar onde ia se praticar os tais dos estupros coletivos, colocar na internet e, ainda assim, a gente ia ver pessoas criticando a moça, né? Então, e por mulheres, o que eu acho muito complicado isso. Essa questão é muito séria. Então, tome cuidado nesse carnaval, porque a situação está muito tensa, principalmente nesse sentido, da questão do abuso sexual, do machismo, dessa violência, desse assédio, consentido, muitas vezes, até pelas próprias autoridades do país, né? Então, isso tudo é uma coisa muito séria. E esse quadro também de mercúrio retrógrado, que tem a ver com a questão dos transportes, das idas e vindas, tem a ver com a questão da flutuação, do dinheiro, como a gente viu aí nessa introdução, a questão do dólar aí flutuando, né? Então, todas essas coisas que têm a ver com variações muito complicadas, que geram instabilidade, tá? Elas são relacionadas a mercúrio retrógrado e, somada com a energia de agressividade de Marte, pode ser uma combinação um tanto quanto explosiva para esse carnaval, tá? Isso sem falar nos cuidados, com tudo a ver que tem fogo, para que não aconteçam incêndios, para que não aconteçam queimaduras e coisas do tipo, tá? Então, é isso, pessoal. Vamos tomar cuidado. O objetivo não é criar aqui uma cultura de medo, nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela no momento em que as coisas estão. A gente vê que os sinais não são bons, né? Os sinais estão mostrando aí algumas situações bastante sérias, então é melhor a gente tomar um certo cuidado, ficar um pouco isento, né? E ser isento não significa ser apartado, vamos dizer assim, das questões, né? Mas, simplesmente, você não precisa entrar com ódios figadais nos processos defendendo A ou B, porque tanto A quanto B são totalmente indefensáveis e estão caindo pelas tabelas, porque é assim que tem que ser. Tudo vai se desestruturar. As suas crenças, os mitos, tudo aquilo que você acredita muito, coloca muita fé, cada dia vão surgir coisas mais provando para você que as coisas não são do jeito que você defende. E isso é importante para que essas coisas venham abaixo. A gente possa chegar no ponto zero para aí, sim, começar a construir o nosso mundo de uma forma um pouco melhor, nosso país de uma forma um pouco melhor. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês aqui de um panorama aí astrológico para este carnaval, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E compartilhe aí nas suas redes sociais, ok? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.